Já avisei no trampo que segundo eu não vou Esquenta não, chefe, caiu no caô E se perguntar não diga, mas por favor não liga Que vou estar bem longe, distante dessa rotina E deixe em off, que depois nós resolve Tô nem preocupado se hoje é que ninguém dorme Cê vale o que tem, já dizia o ditado E talvez me perdendo, quem sabe até me acho Vou dar um rolê em Brasília, visitar essas minas Se todas coubessem no carro comigo eu levaria Pra ver o sol nascer depois da noite de prazer Misturando tequila, uísque e naguilê E eu não tô nem preocupado Tô saindo sem rumo Na semana eu volto, que dessa vidinha fecha Já virei, fui sócio Sob esse céu azul O som no dois é comum E na segunda eu tô voltando Sem problema algum E todo dia é dia, todo dia é frevo Porque segundo eu não trabalho mesmo Todo dia é dia, todo dia é frevo Porque segundo eu não trabalho mesmo E se eu ficar desempregado, tá valendo o risco As mina tudo vai pra ser em casa É que eu não fico, dei Justa causa pros problema Os bibibi de monte Vida pra cá, tá não é pra mim Dos frevo eu sei a fonte, oh Quer saber, eu já cansei desse dilema Sou mais assim, então quem viva bagaceira Se quer saber, pra onde eu vou, vou por aí Inventa qualquer coisa, se perguntarem por mim É que hoje tô pertencendo a essa vibe Fugir dessa mesmiza, quem sabe acordar mais tarde Sei nem se vou dormir, e do jeito que tá aqui Eu vou curtir, e foda-se se o chefe lá me demitir Eu não tô nem preocupado Tô saindo sem rumo, na semana eu volto Que dois sabe dia feste, já virei foi sós Sob esse céu azul, o sono do céu é comum E na segunda tô voltando sem problema Todo dia é dia, todo dia é frevo Por que? Segundo eu no trabalho mesmo Todo dia é dia, todo dia é frevo Por que? Segundo eu no trabalho mesmo E todo dia é dia, todo dia é frevo Por que? Segundo eu no trabalho mesmo Todo dia é dia, todo dia é frevo Por que? Segundo eu no trabalho mesmo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma